Até os sete anos eu era uma pessoa normal, aí eu sofri um acidente, aí a minha perna saiu fora de lugar, o nervo da minha perna saiu fora, aí minha perna encolheu. Aí durante sete anos eu andava com a mão no joelho aleijado, a medicina tinha me desenganado, as pessoas me chamavam de aleijadinho e perninha, não tinha como eu ser curado. Não podia participar da educação física, porque tinha atividades, tinha esportes, ele queria e ele não podia, então ele sofria bullying, porque por ele ter essa limitação as pessoas botavam apelido nele, então ele sofreu um pouco na infância, mas também pelo que a minha sogra me falou, ele não se entregou. Até que a minha mãe começou a buscar a Deus, isso não foi de agora, lá do ano de 93, ela buscou em Deus, na época que o missionário ainda fazia culto em São João de Meriti, e eu consegui adquirir essa fé para poder ser curado. Através do nome de Jesus, Richardson fica curado dessa sequela de infância, mas acaba se acidentando em janeiro de 2021. Eu trabalhava para uma creche e nesse intervalo que eu fui trabalhar, eu fui parar perto de um negócio de bicicleta, veio um moço desatento e bateu atrás de mim, na minha bicicleta, ele me jogou para frente, aí eu quebrei o osso da perna abaixo do joelho. Não só quebrou a perna, ele fraturou a tíbia, que é o osso principal do joelho para baixo, e teria que fazer um conserto daquela tíbia com uma cirurgia onde implantar parafusos, para dar sustentação novamente ao osso. Eu tive que colocar uma placa e oito parafusos, na época eu não podia andar, eu cheguei a andar de muleta. A muleta era uma estranha na vida dele, ele não queria ficar usando aquela muleta, ele mesmo tomou a decisão de se livrar da muleta antes mesmo do que eu esperava, do que eu imaginava. Eu sentia muitas dores, ele levou 24 pontos na perna, 10 de um lado, 14 do outro, então ele teve muitas dores durante muitos dias, muitas noites em claro, gritando de dor, e foi muito, foi um momento que a gente precisou muito de oração, porque também chegou uma época que o remédio não fez mais efeito. Aí eu falei com a minha esposa, Regina, eu vou pedir para que Deus pudesse ser meu fisioterapeuta, aí eu confiei só nele. Nós assistimos o show da fé, assistimos o Fala Amigo ao meio-dia, e a gente sempre orava, fazia oração com copo com água, a gente participava. Você que não pode mexer a perna, você que sente dor, faz o teste, toma sua água, comprova sua cura. Até a minha esposa na época eu não entendia, porque a minha fé é diferente da dela, assim, não mora de acreditar em Deus, né? Ela foi e foi vendo, não manda não, eu andava, Deus mandou andar, eu andei, Deus mandou vai de bicicleta agora, pedala, ela quase teve um troço, eu pedalei também. E tudo isso, Deus foi glorificado na minha vida. Ele também teve uma força de vontade muito grande, né? De buscar ali pela cura dEle, pela libertação dEle, e até que o Senhor fez a obra que a gente precisava. Através da SOS, Ele fez a fisioterapia, uma fisioterapia espiritual, na verdade, né? E Deus completa a cura dEle no dia 10 de novembro de 2021, na campanha do missionário em Madureira. Eu vim aqui na reunião do missionário, eu não podia fazer o número 4 com a perna. Movimentar as pernas, fechar de um lado, fechar de outro, fazer o 4, se firmar com a perna que ele tinha sofrido um acidente. Foi na última volta quando eu dei com ele. E depois da volta da vitória ele conseguiu fazer, sem sentir dor. Agora eu já consigo fazer, tanto com essa perna que tava quebrada, como eu colocando na outra perna agora. Posso até andar rápido, tô andando de bicicleta melhor, sem sentir dor, pra glória de Deus. Que coisa linda, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal!